Como foi tua infância? Foi lá em Cansansão também? Cansansão, na cidade mesmo, eu sou da zona rural, bem da cidade, são seis quilômetros de onde eu nasci para a cidade. Minha infância foi lá, trabalhei na roça. Então você vem de família de roça? Isso, cuidei de gado, cuidei de... essa coisa típica da... Filho único? Somos em quatro. Quatro. E você é mais... Eu sou mais... o caçulo, né? Como diz lá. O caçulinho, o mais novo. É o mais novo. Novinho que também não é novo, essa cara assim... Quantos anos? 31 já. 31 anos? Não, mas é novo ainda. Tá jovem, super jovem. Tchau, tchau. 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 E aí